Fala meus brothers, eu sou o Johnny seguinte, hoje eu vou apresentar para vocês o cara que é o verdadeiro mestre, ele é o mestre velho, do corta, esse é o mestre, mestre mesmo, eu estou gravando com a minha SJ Ken, mas não vai dar para mostrar para vocês, mas tem vídeo aqui no canal mostrando ela, eu acabei de fazer uma live de H111, as lives agora voltaram para Zubo.tv barra canal do Johnny, tem que ter uma manhinha, tem que ter uma manhinha, quer ver, deixa eu abrir um vídeo aqui para mostrar para vocês mais ou menos o que, deixa eu ver, deixa eu entrar aqui na Zubo, cara, uma manha que para de travar a live, fica a beleza, para quem está falando, estou travando, estou travando, estou travando, estou travando, olha o seguinte, vou mostrar para vocês, estou entrando aqui na live do brother aqui, ele também é da Dex também, o que acontece, é o player sem regras, ele joga o que, está jogando o ligar filé, vamos botar que a live frisou aqui, travou, Opa, então ela travou, o que você faz, você vem nessa barrinha aqui, aí você vai puxar para trás, e ó, o botão live ficou cinza, aí tu clica no botão live, dá play via, ó, é porque, travou, ficou travado, porque eu tinha apertado pause, não, clicou em live, ó, pronto, travou a live, tá ligado, travou a live, jeito, cara, sensacional, o nível está funcionando muito, bom, agora eu vou lá, chega de enrolar, vou mostrar para vocês, vou apresentar para vocês, o mestre do corta, mano, let's embora, galera, depois de muito procurar, foi difícil achar ele, ele está vindo, cara, o verdadeiro mestre do corta, é agora, mestre do corta, que é isso, gente, doente, sai menino, o que que eu preciso para fazer um bom corte, tesoura, mais o que? de um bom cabeleireiro, você dá para um bom cabeleireiro? não, eu vou tomar no botão, você vê que o corte do menino é perfeito, ó, olha que cabelo perfeito, ó, é o corte, ai meu Deus, é hoje, vamos conhecer os segredos do corte, eu mereço, né, gente, puta que faz, bom, galera, é o seguinte, agora eu estou aqui, cheguei na, no templo do mestre do corta, e ele vai fazer algumas técnicas lá, porque eu estou cabeludo, eu vou aproveitar e cortar meu cabelo, tá, é meu irmão que eu falei para vocês, é, pequeno, tá, então, depois eu vou voltar, bom, galera, é o seguinte, ó, 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 já está no esquema já, o mestre do corta fez o seu trabalho, cortou o cabelo maravilhosamente, e é isso, tá bom, lembrando que as lives estão lá na azul.tv barra canal do Johnny, segue lá, tá de boa, tem minha mãe que ensinei no início do vídeo, vamos lá falar com o mestre do corta, mestre do corta, é nóis, fala malakoi, 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 você sabe o que é malakoi? Não, malakoi, malakoi, tem que balançar os bracinhos, malakoi, ai vocês não entendem esse negócio de gente doida não, Música